Nesta vida de artista sempre cheia de conquistas, muita coisa acontece Novidades e surpresas, alegrias e tristezas que a gente não esquece Muita grana sempre à vista e muita mulher bonita é o que mais aparece Coração sempre se entrega, o destino dita as regras e a gente obedece Certa vez uma menina lá em Santa Catarina, fim de show ficou no pé No meio de tanta gente ela veio sorridente, como quem sabe o que quer Cuxa e show no meu ouvido, quer ir pro hotel contigo, me leve se tu puder Acredite, não te engano, tenho 17 anos, mas já sou uma mulher Moreninha, cor de chambo, olhos claros, um encanto, toda paz a conversar Eu então pensei comigo, essa mulher não é um perigo, eu vou ter que caprichar E eu todo empolgado, com uma jovem do meu lado, tão bonita pra me amar A olhei com muito gosto, percebi que o seu rosto tinha traços familiares E chegando no hotel, ela doce feito mel, fez questão de me dizer Relaxe, fique à vontade, eu vim aqui na verdade, foi só pra te conhecer Não sou uma mulher perdida, vim saber da sua vida, se isso não te aborrecer Por favor não me estranhe, mais largo da minha mãe, um recado pra você No show em Minas Gerais, talvez nem se lembra mais Pois foi apenas mais um Minha mãe te conheceu e nunca mais te esqueceu Seu amor não foi comum Que Deus proteja seu lar, nunca deixe de cantar Mesmo sem motivo algum Sou mineira de piedade, sua filha de verdade Sua fã número um Não foi comum Não foi ruim Seu amor não foi otrafly Me ganou mais, fazendo tanto per a minha mãe